Estou aqui, só tranquilo, descansando. É o período do dia. O dia está ensolarado. Maravilhoso. Estamos tranquilos. É o período do dia. Como é que está? Está tranquilo? Daqui a pouco o céu luzirá a vela, já que é. Daqui a pouco já tem que estar ousado. É o período do dia, tá? Já está meio... O período está começando a ficar grande. Daqui a pouco eu vou dar uma escovada nele. E a luzinha subir. Esse período é o cão de guarda. Não guarda nada. E aí, gente. Um grande abraço. Se você tem um cachorro dengoso igual o meu, fala aí nos comentários. Um abraço.